Depois de eu ter a ideia de gravar esse vídeo, houve uma pessoa que veio a meus lugares dizendo Diego, por que você está fazendo isso? Diego, por que você está a falar desse YouTube? O YouTube que eu estou a referir aqui é o Marcelino Francisco, que é um YouTube moçambicano e ele é um YouTube que me inspira do coração e hoje eu decidi trazer algumas coisas que muita gente não conhece desse YouTube moçambicano. Então, mas essas pessoas viram sobre as minhas defesas, falaram aqui, Diego, por que você está a falar desse YouTube? Certamente eu vou achar que é uma humilhação minha que eu levei por causa de eu ter a ideia de gravar esse vídeo mas eu não fiquei por aí, eu decidi vir falar isso para vocês, o que me aconteceu depois de eu ter essa ideia para vos mostrar aqui que realmente há muita coisa que vocês não conhecem sobre o nosso YouTube moçambicano que é Marcelino Luciano. Não muita coisa sendo coisas ofensivas, mas coisas muito boas que eu estarei aqui a vos revelar aqui para vocês conhecerem muita coisa boa. Mas antes de mais nada, eu sou o Diego e seja bem-vindo aqui no meu canal que eu em diante estarei a trazer as diferenças entre Moçambique e o Brasil. Ainda penso que se inscreva e deixe o seu like ativado e não se esqueça também de se inscrever e de deixar aqui o sininho que sempre gostaria de trazer um vídeo, você seja o primeiro a ser notificado. Antes de nós começarmos esse vídeo, vamos iniciar a primeira aba do nosso YouTube que é um YouTube que está em primeira aba, que é um dos melhores YouTubers moçambicanos que está em Brasil nesse exato momento. O nome do YouTube é Marcelino Luciano, não sei o apelido, mas conheço até essa ocasião. Esse YouTube é um YouTube que saiu da cidade da beira, que eu também onde estou nesse exato momento. Eu desde muito costumo seguir o YouTube Marcelino Luciano porque eu me inspiro nas coisas que ele faz e hoje, nesse vídeo, decidi vir trazer algumas coisas que alguns públicos dele não sabem sobre ele. O YouTube, Martinho dos Santos, saiu da cidade da beira, não conheço o bairro localizado, mas onde ele vivia, mas é o YouTube que saiu da beira e agora, nesse momento, está aí no Brasil, que já faz seis meses que ele já está a morar aí em Brasil, que na cidade, eu já não conheço, que zona, que bairro, vem dizer, não conheço, mas o YouTube desde o mundo que ele fazia alguns vídeos, eu assistia, mas já era antes de ter essa ideia de criar minha própria coisa e hoje, decidi aqui, nesse vídeo, decidi falar dele para que ele possa ver que realmente há pessoas que acreditar nele, que ele vai crescer mais e hoje eu decidi fazer esse vídeo porque eu me inspiro no Marcelino dos Santos e pessoas viram falar aqui, Diego, para não falar desse, porque você vai se sentir humilhado. Mesmo que eu me sinta humilhado, não me sinto nada, porque é uma coisa que vem do coração, eu te desejo muita sorte se você está a assistir esse vídeo, se tem essa oportunidade que o Alorgarido do YouTube que possa te compartilhar ou possa espalhar esse vídeo com você aí na aba do YouTube, se você está a ver, eu quero te falar que eu me inspiro muito no que você faz, você faz uma coisa que me inspira e hoje eu também estou aqui fazendo uma coisa que realmente eu quero ser e quero também que um dia, que um dia alguém me conheça como você que até agora está em Brasil, saiu aqui do nosso país, que é de Moçambique, que já está em Brasil, com coisa que você faz, então eu me inspiro, eu me inspiro no que você faz em tudo que você está a fazer nesse certo momento. O YouTube que está em primeiro lugar acabou por receber a sua placa dos 100 mil inscritos, ainda é pessoal, isso é algo muito bom, que eu gostei bastante por ouvir dele e há muitos outros YouTube que se você quer ver outros YouTube que receberam a placa dos 100 mil inscritos estão em Moçambique, é só comentar aqui que eu estarei a vos revelar os três YouTubers, um dos melhores que receberam a placa aqui em Moçambique, mas o Marcinho dos Santos foi um dos YouTube que recebeu a placa e realmente ele recebeu por mesmo trabalho e sacrifício que ele sempre teve no seu trabalho. É um trabalho muito difícil, só que para pessoas que veem isso, acham que é algo muito fácil de gente estar a se apresentar aqui para vocês, mas eu quero pedir a você que seja o Marcinho dos Santos, como sempre, não desista dele, porque há certas coisas que ele já faz, mas ele sempre estará a vos atualizar com muita coisa, porque é isso que eu espero e eu também sempre espero ouvir boas coisas dele, porque eu nunca ouvi uma parte negativa dele, sempre tenho coisas positivas e também peço desculpa por alguma parte do vídeo, tem alguns defeitos ou erros, então peço que me compreende, vou falar a minha primeira vez de estar aqui, mas eu vou tentar me habituar, não vou tentar, vou fazer o melhor de te agradar, porque eu também quero que você assista meus vídeos, como você sempre assiste o de YouTube Marcinho dos Santos. Agora o YouTube Marcinho dos Santos está aí com 100 mil e alguma coisa, não sei a estatística, mas já está aí no 100 mil, a caminho dos 200 mil inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu no canal dele, já vai aí, porque o link dele vou deixar aqui na descrição, e também o meu link, não o meu link, porque se você até chegar dessa parte, já viu o nome do canal, ainda penso que se inscreva aqui nesse canal, porque eu vou sempre trazer novidade para vocês. Então, pessoal, eu paro por aqui, e se eu não falei algo, comenta aqui, você quer saber sobre o YouTube Marcinho dos Santos, que eu estarei aqui a vos revelar, mas o problema é que eu ainda não investiguei muito sobre Marcinho dos Santos, mas eu só sei isso, que ele está em Brasil agora, desculpa, está em Brasil agora, e está a viver aí a sua vaquinha, fez uma vaquinha e foi lá, e essa aí foi, acho que na memória me falha, foi a terceira viagem que ele fez para o Brasil, e já está, a primeira não ficou muito, não demorou, voltou, porque a vida, ele era antes de se habituar com o ritmo, com a rotina de lá, então, a segunda vez também não demorou, só que essa terceira vez que ele foi, conseguiu, se, conseguiu, compartilhar-se, e conseguiu, ou desamar-se do hábitos moçambicanos, que levava aqui para lá, e está a conseguir fazer muita coisa lá, e acho que para o meu ver, não vai voltar agora, foi recebido de uma boa maneira, tem bons amigos lá, ainda é isso tudo que eu decidi trazer hoje para vocês aqui, se gostou, e se você quer ver o melhoramento aqui, na câmera, na câmera até não, mas no quarto que eu estou a gravar, também, pode fazer a sua ajuda, que está tudo disponível, eu estarei a disponibilizar isso, ainda pessoal, eu lembro por aqui, não se esqueça, de se inscrever, porque eu conto contigo, nada vem do nada, mas eu estarei aqui a fazer, o que o Marcelo dos Santos, começou a fazer, e constituiu o empenho, então eu quero contar com vocês, com a ajuda de ele, e também, se puderes, siga o meu canal, que tudo estará no bom caminho, até a próxima pessoal, e tchau. E tchau.